A Fiocruz divulgou um alerta sobre o aumento da ocupação de leitos de UTI. Em uma semana, a hospitalização de pacientes com Covid-19 em São Paulo aumentou 30%. E com a explosão de novos casos, o povo tem procurado a dose de reforço. O José Carlos não se importou com a fila na UBS. Você tem que se preocupar com a sua saúde, com a saúde da sua família, com os amigos. Por isso você tem que se cuidar. Em janeiro, a procura pela dose de reforço aumentou 44% em São Paulo. Assustou muitas pessoas, então a gente vê muito movimento positivo para tomar a vacina depois da variante Ômicron. No estado de São Paulo, as internações tiveram alta de 30% em uma semana. A maior parte dos casos é de pacientes que precisam ser hospitalizados nas enfermarias. Na UTI, 4. Em cada 10 leitos estão ocupados. Para o secretário municipal da saúde, a situação agora é bem diferente do começo da pandemia. Mesmo com a alta taxa de transmissão da Ômicron. Para se ter uma ideia, o fator de transmissão das outras variantes era de 1,2. Uma pessoa transmitia para 1,2 pessoas. A Ômicron chega a quase 6. A grande questão que nós temos é o impacto de atendimento de sintomáticos respiratórios na porta das UBSs. Em Pernambuco, 82% dos leitos de UTI estão ocupados, nível considerado crítico pela Fiocruz. Pará, Tocantins, Piauí, Ceará, Bahia, Espírito Santo, Goiás e o Distrito Federal entraram na zona de alerta. A nossa expectativa é que as coisas possam vir a piorar nas próximas semanas, especialmente com relação à necessidade da gente replanejar e fazer um planejamento com relação à quantidade de leitos que vão ser necessários para prestar uma boa assistência para esses pacientes.